Na sua loja, quando você vai fazer o cadastro do seu produto, quando você vai anunciar o seu produto em algum local, é muito importante você dar um nome que se diferencie dos seus concorrentes. Se você vende um produto que outras pessoas, outros concorrentes também vendem, a maneira de você se diferenciar é você colocar um nome, uma descrição que gere mais valor na percepção do seu cliente. Inclusive, isso pode te dar permissão de cobrar até um valor maior do que o seu concorrente, porque você está com um produto que é diferenciado. Imagina que você venda sapato feminino e na sua loja você tem aquele modelo escarpão. Então você coloca lá o nome do produto ou em algum anúncio, sapato escarpão preto, um anúncio com o nome do produto simplesmente. Ou você pode colocar sapato escarpão comfort plus preto. Esse comfort plus vai dar a entender que aquele sapato tem um conforto maior, que aquele sapato é diferente de outros escarpões pretos que tem em outras lojas virtuais. Na verdade, pode ser até o mesmo, mas o fato de você colocar esse atributo no nome do produto, faz com que a pessoa que está vendo tenha uma percepção que aquele produto é diferenciado e aquele produto vai ser melhor para ela. Então o nome é estratégico. Você definir um nome no seu produto que chame essa atenção, que se diferencie dos seus concorrentes, é muito estratégico, porque com isso você tem muitas chances de melhorar suas vendas e inclusive ter permissão para cobrar um pouco mais pelo seu produto, por conta que o cliente enxerga mais valor nisso. Claro que em todas as situações você tem que agir com integridade, né? Você não vai colocar aquilo, se você tem um escarpão lá que não é confortável, você não vai colocar no título do produto que é comfort plus, porque você está enganando o consumidor. Não é essa a ideia. A ideia é você pegar de fato os atributos do seu produto, em o que o seu produto pode ser exaltado, e aí você explicitar isso no título, explicitar isso no seu anúncio para que o seu cliente consiga perceber valor. Não enganar o seu cliente, claro. A indústria de cosméticos, ela é a que faz isso com talvez mais maestria, porque todos os produtos eles conseguem no nome colocar um atributo que chama a atenção, que se diferencia dos concorrentes. Você pega aí até desodorante que tem proteção 48 horas, você sabe que não vai proteger 48 horas talvez, talvez num teste que eles fizeram, eles viram que o poder de ação dura 48 horas, mas ninguém vai esperar 48 horas para passar o desodorante de novo, lógico. Mas aquilo já faz com que você se sinta mais e fala, vou comprar esse porque ele é melhor, ele dura mais. Então, o atributo do nome faz com que você prefira comprar aquele produto por conta que o que você está buscando, você enxergue mais valor naquela questão que está exposta no nome, né? Tem um dos alunos aqui da Universidade de E-Commerce, que ele fez um negócio muito legal, ele vende roupa social masculina, né? Camisa, polo, calça social. E aí, em alguns produtos, o que ele fez? Ao invés de colocar lá, camisa social preta, camisa social xadrez, ele colocou lá, camisa social invisible anti-suor. O nome do produto quer dizer que, pô, aquela camisa, se a pessoa ficar suada, não vai aparecer, não vai marcar, né? Invisible anti-suor. Aquele tecido que ele vende, de fato, tem essa propriedade, né? Mas, normalmente, as pessoas não se preocupam em colocar isso no título. Deixa isso na descrição e o título ficaria camisa social X. O fato dele colocar esse atributo no título faz com que o produto se diferencie, chame a atenção para um atributo muito forte, né? Do produto dele. E faz com que ele consiga, como eu falei de novo, ter permissão para cobrar, às vezes, um pouco mais e se destacar demais dos concorrentes dele.